Muito bem, meus amigos do Loop Infinito. Estou eu aqui na CES 2019, sentado confortavelmente na minha poltrona e pensando cá com os meus botões, não é? Essa feira, tanta coisa pra se ver na CES, tanta tecnologia, não é? E muita gente pergunta pra gente, mas na NET, mas o UIL, cadê a empresa tal? Cadê a empresa XYZ? Cadê o Google na CES? O Google não tá na CES? Pois é, o Google está na CES 2019, fazendo propaganda, você olha o Monorail, tá escrito Rei Google, vocês estão vendo a imagem aí do Monorail com o Rei Google, e você chega aqui na CES, pro lado de fora dos pavilhões, dos halls, tem uma atração do Google. É aonde eu estou agora. Eu estou confortavelmente sentado numa poltrona aqui, que os caras inventaram, pra quem tiver com muita vontade de twittar. Não estou twittando, mas estou aqui gravando um vídeo pra vocês. Esse daqui é o Google Assistant Ride. É um passeio onde eles mostram as funções do Google Assistant. Então, realmente é um passeio, é uma diversão. Lembra um parque de diversões. Você entra, tem uma fila, demora uma meia hora, você entra, faz o passeio, e aí no passeio, como vocês estão vendo imagens aí do passeio, eles mostram os vários tipos de usos que nós podemos ter usando o Google Assistant. Seja pra te levar pra algum lugar, pra uma condução de GPS, no caso, ou então pra você acionar alguma tarefa, enfim, é pra justamente mostrar as possibilidades que existem no Google Assistant e os seus parceiros, né? Os parceiros que usam a tecnologia do Google Assistant. E aí depois que você sai do brinquedo, você tem uma outra área aqui, que mostra um pouquinho também dessas, dos parceiros, né? Que usam a solução do Google. Mas qual que é a intenção do Google aqui? O Google quer mostrar as possibilidades, né? O Google Assistant já existe há algum tempo, mas ele quer mostrar que ele está em vários lugares, você pode contar com o Google Assistant. E também a concorrência não está fácil. A gente tem aí a Alexa, a gente tem aí a Cortana, tem aí a Siri, e por aí vai. Então, o Google Assistant é indiscutivelmente o melhor. E eles estão mostrando que eles estão presentes em vários dispositivos IoT, em carro conectado, enfim, em muitas coisas. Esse é o Google aqui na CES 2019. Com uma coisa totalmente conceitual. Não está mostrando um produto em si, mas está mostrando. E sabe o que é mais legal? Depois que você faz todo esse passeio, você ainda ganha umas fotos, eles tiram umas fotos, enfim. É um negócio divertido, você acaba aprendendo um pouquinho mais sobre os produtos do Google, né? Eles têm muito mais produtos virtuais do que reais mesmo, que são palpáveis. O que você achou aí da ideia do Google se fazendo presente aqui na CES 2019? Comenta aí, deixa aquele like também, e não sai daqui não, porque vai ter muito vídeo legal na CES 2019, aqui no Loop Infinito. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.